Aí o nosso time já estava encorpado, nós vencemos todos os Clássicos, e chegou no último jogo, eu até botei um time para jogar contra o Flamengo, botei o time em reserva. E houve uma polêmica muito grande, que naquela época o Vasco também estava com um bom time para ser campeão, Coim de Mundo e companhia. E o Dr. Eurico, como sempre, ele tinha sempre que falar uma coisa, e ele falou, porra, está botando um time para prejudicar o Vasco porque vocês vão entregar o jogo e não sei o que, para dar pão duro, coisa e tal. Rapaz, nós ganhamos, o Valins, meu auxiliar, grande Valins, meu auxiliar, dirigiu o time, nós ganhamos de 1 a 0, gol de falta, aí fomos de disputar Tassarrio, invicto, porra, invicto. Ganhamos o Vasco de 1 a 0 e passamos com o Flamengo de 2 a 2 e o Fluminense de 0 a 0. E passamos com o Madureira. Porra, não sei porque o Madureira entrou nessa confusão, cara. Porra, o Madureira entrou nessa confusão, cara. Porra, parece até a Portela, porra. Aí, pá, batemos todo mundo, fomos para o terceiro turno. O time deu uma relaxada, já entramos tomando um cacete para o Vasco, não entramos em campo. E tomamos um pau para o Fluminense. Rapaz, estou vendo que estava todo desgastado esse campeonato, porque nós jogamos com o Fluminense da Rua Bariri, cara. Sinceramente. E não tinha ninguém, cara. Acho que só gente soltando pipa, xingando a gente. Não chegou nem 300 pagantes, cara. Nós já estávamos classificados, já não estávamos mais ligando praticamente para nada. Depois pegamos o Flamengo e passamos de 1 a 1 e passamos com o Magu de 0 a 0 e fomos para a final por ter vencido os dois turnos. E com 4 pontos de vantagem, era muito ponto, meu amigo. Mas, na realidade, isso aí foi jogada do Vasco, entendeu? Jogada do Eurico, de armar uma data fictícia para tentar irritar o Flamengo. O Flamengo perdeu o jogo por W.O. Não foi. Não foi o jogo, não foi o jogo. O primeiro jogo da semifinal, nós perdemos o Maracanã lotado e o Edmundo fez o gol e fez aquela famosa dança da bundinha, que foi uma dança que nós guardamos. Entendeu? Guardamos por quê? Porque, na minha pré-eleção, eu me lembro que eu separei todos os jornais e prendi no quadro da pré-eleção. Olha aí, vocês vão querer passar essa vergonha por isso? Nós subimos, parei que nós fomos concentrar em algum lugar aí fora e ficou aquele negócio, vai ter jogo, não vai ter jogo, vai ter jogo, não vai ter jogo, nós descemos. Mas aí nos avisaram que ia ter jogo, aí nós subimos de novo, para concentrar de novo. Coisas que o Vasco, aquela armação que o Eurico sempre fazia, o Eurico sempre foi um grande blefador, cara. Eu sei porque eu trabalhei com ele o tempo todo e as vezes que eu trabalhei no Vasco sempre eu trabalhei com ele. Saudoso o doutor Eurico Ângelo de Miranda, saudações. E o Gonçalves fez um gol e devolveu a dança da bundinha para o Vasco. E eu me lembro que esse gol foi um gol de lateral que nós batemos do lado direito, ele dominou a bola, ele levou para cima do Vasco, ameaçou chutar com a direita, o jogador tentou bloquear, ele debrou para o lado esquerdo e bateu. Bateu e foi para a galera. Tchau, tchau.